Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, um programa da TV Alérgico, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional da OAB, apresentado por mim, Carlos Nicodemos, traz o tema do Dia Internacional da Equidade Salarial. Um dia instituído pela ONU, no dia 21 de janeiro de 2020, através da Resolução 74-142 da ONU. Muito importante para todos nós. E para isso a gente trouxe aqui duas especialistas no tema, uma ícone da representação parlamentar, a deputada Dani Balbi, que preside a Comissão de Trabalho aqui da Alérgico. Seja bem-vinda, deputada. E a minha querida amiga, deputada, advogada Rita Cortez, que preside o Instituto Academia Carioca de Direito, ex-presidente do IAB e uma advogada trabalhista com muita experiência também, uma referência na Justiça do Trabalho. Bom, sejam bem-vindas. E eu começaria aqui com uma provocação. Vou passar imediatamente para a deputada, perguntando o seguinte. O Fórum Econômico Mundial estima que serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres se os países mantiverem a velocidade atual do progresso econômico em saúde, educação e participação política. 131 anos. Como superar esse abismo de desigualdade, deputada? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, um abraço. Boa tarde a você. Boa tarde, querida Rita. É um dado alarmante, né? Quer dizer, se a gente pensar o conjunto dos países e a forma como caminham as políticas referentes à igualdade ou equidade de oportunidades no mercado de trabalho formal ou de enfrentamento a todas as formas de machismo e exiginia, a gente projeta 134 anos para que a gente alcance a equidade salarial. O que a gente precisa nesse cenário? Acelerar essas políticas de equidade salarial interpelando os agentes econômicos. Quais são os agentes econômicos? Primeiro o Estado, depois as famílias e, obviamente, as empresas. O Estado ainda, e especialmente o Brasil, ainda é muito moroso no que se refere à equidade salarial. Avançou em partes importantes quando se fala de reparação histórica com segmentos vulneráveis, especialmente a população negra, mas deixa muito a desejar quando se fala de mulheres, quando se fala daquilo que tem ganhado força, que é a misoginia estruturante. A gente não tem política de reserva de vagas para cargos estratégicos no Estado, no Executivo. A gente não avançou numa legislação que me é muito cara ou numa discussão que eu apoio, sustento e faço força, que é a discussão da reserva das cadeiras no Parlamento. E, por conseguinte, a gente discute muito pouco as medidas de construção e efetivação da equidade salarial, interpelando, portanto, o terceiro setor. Não há, no conto das casas legislativas, no que se refere, por exemplo, às contrapartidas que o Parlamento e o Executivo oferecem para a concessão de benefícios fiscais para determinadas empresas, nenhuma ou pouquíssima política que incida nesta realidade, que caminha no sentido de promover a equidade salarial. E, no nosso entendimento, é importante que todas as contrapartidas, que muitas vezes são um instrumento importante para o desenvolvimento econômico, interpelem justamente esse agente econômico ou esses agentes econômicos, que representam o setor produtivo, para efetivar políticas públicas de reparação histórica. E a gente está devendo muito a nós, mulheres. Então, é importante, nesse sentido, que a gente aqui reveja todas as cláusulas de contrapartida e que adote políticas de reserva de vagas não só para mulheres, mas para mulheres em altos postos de comando, promovendo, inclusive, a diversidade e as especificidades das necessidades das mulheres no mercado de trabalho. Se referem à licença maternidade, licença maternidade estendida não só para o gozo das mulheres, mas também dos homens ou dos cuidadores que estão cuidando da criança que chegou no lar recentemente. E, obviamente, aliado a isso, mais força no sentido de garantir a equidade na partilha do poder. Pensando no parlamento, pensando no executivo. Bom, muito bem. E aí, assim, eu olho e remetei à pergunta, doutora Rita, trazendo essa expressão que a deputada acabou empregando aqui, que é muito forte, a misoginia estruturante, aquela que afeta, inclusive, questões reflexas da equidade salarial. Porque não é uma questão de salário. Doutora Rita. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Nicodemos, pelo convite. É tão bom estar com a Dani aqui. Eu acho que a gente vai estar fazendo uma dupla aqui para ver se a gente consegue sair dessa situação, que é uma situação de desigualdade abissal, principalmente na área salarial, na área de trabalho. Mas você veja bem, eu acho que talvez a gente não precise de cento e poucos anos, não. Eu não faço, não teria como fazer uma estimativa. Eu sei que as desigualdades, elas se refletem em vários campos. Na área do trabalho, você pode ter a desigualdade salarial, como você pode também ter a desigualdade em termos de ocupação de mercado de trabalho. Os números estão aí colocados. As mulheres têm muita dificuldade, inclusive, de agalgar postos de chefia. Então, são vários aspectos que você tem que tratar através de políticas públicas. Você tem que tratar como um ponto importante na educação. Ontem eu fiz uma atividade, um seminário, estava até conversando aqui com o Nicodemos, em que nós estávamos falando sobre democracia e advocacia. E, nesse seminário, tocamos na questão de gênero, na questão das mulheres, das dificuldades, inclusive, no enfrentamento da violência. E a violência, uma das violências é exatamente a violência financeira. São aquelas que não se revelam, são aquelas que, na verdade, elas são ocultas, elas não são evidentes. Então, uma defasagem financeira já te coloca numa posição, numa situação complicada, do ponto de vista, porque isso não deixa de ser uma forma de violência contra a mulher. E aí você trabalha, por exemplo, nós temos um projeto de lei, não sei se você sabe que tem um projeto de lei para criminalizar a misoginia. Tem um projeto de lei para criminalizar, mas será que criminalizar é a solução? Nós temos várias leis, e foi o que eu abordei ontem. A legislação, inclusive, de prevenção e de erradicação da violência é uma legislação enorme. Você tem para quase 20, 10, 15, sei lá, 20 leis. Eu fui dizendo uma por uma, mas até que eu não conhecia. São 20 leis e as pessoas não conhecem. A CLT, a legislação do trabalho, a CLT já de muito tempo fala sobre a questão da equivalência salarial, aliás, entre os empregados que exercem a mesma função, aí pouco importa gênero. Você tem a Constituição que deu um grande impulso quando determina que não haja diferenças salariais, nem levando isso em consideração, quer dizer, que haja diferenças salariais decorrentes de uma diferenciação de gênero, sexo, de idade. Então, a própria Constituição deu um salto enorme, que é o que a gente fala do princípio da isonomia, da isonomia de uma forma mais ampla. E a equiparação salarial, que é um velho instituto da legislação do trabalho. Foi aprimorado? Foi. Hoje você tem uma lei que fala sobre as mulheres no mercado de trabalho, uma lei que incentiva que as mulheres possam ingressar no mercado de trabalho. Um dos dispositivos é não ter diferenciação de salário e remuneração quando se exercem as mesmas funções. É só, na verdade, é só uma afirmação, não tem nenhuma penalidade. Diferentemente da lei que agora o presidente Lula sancionou, que é a lei de preservação da igualdade remuneratória, inclusive prevendo sanções, prevendo relatórios periódicos com dados. E foi tão logo entrar. Quando você falou nos agentes econômicos, eu pensei logo na lei. Por que a lei exigir que os empregadores divulguem dados para que se acompanhe essa evolução do diferencial entre os homens e as mulheres ou o suficiente para se entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? Quem entrou? Quem entrou? Fê Comércio. Então, quer dizer, as grandes federações aí na área econômica, Fê Comércio, CNC, enfim, uma série de associações de empresários questionando a obrigatoriedade da divulgação, de dar transparência, porque aí seria uma violação dos dados etc. É complicado, não é? Nós temos hoje uma... Eu acho que já falei muito, porque eu quero também ouvir a Dani, porque ela deve lidar, inclusive, no dia a dia, no seu trabalho parlamentar, uma série de denúncias. Mas é complicado você ter... Vamos chegar nas denúncias, não é? Porque você tem empregadores... Hoje, você tem uma... Na situação, quer dizer, dos empresários, é um dos mais atrasados do mundo no Brasil. Nós estamos na quadra, sei lá, na quinquagésima e pouca posição, que é uma coisa, sim, da gente chorar, sentar e chorar e lamentar profundamente. Bom, talvez por isso, então, a gente tem aqui, deputada Dani, um projeto de lei da Assembleia Legislativa, que foi apurado pela nossa produção, que é o projeto de lei 1824, que veda a contratação de empresas e consórcios formados por empresas que não cumprem a igualdade salarial entre homens e mulheres no estado do Rio de Janeiro. Como a deputada disse, a questão do mercado é um ativo importante no impulsionamento dessa igualdade. Então, eu queria aprofundar um pouquinho mais, até dentro dessa deixa que a nossa querida doutora Rita trouxe, da importância de uma compreensão por parte desse setor do estado, que é o mercado, num conceito amplo. É. Há alguns indicadores que demonstram que as mulheres têm uma formação mais sólida, pelo menos em nível de graduação. E de pós-graduação também. Isso se inverte um pouco nas áreas exatas, quando a gente fala de pós-graduação, mas o fato é que nós temos uma formação melhor. Do ponto de vista da análise curricular e da trajetória acadêmica, as mulheres somos as melhor formadas e somos o maior número de pessoas com títulos de graduação. Ou seja, nada justificaria que as empresas que buscam alto rendimento nas suas atividades econômicas não contratassem mulheres, que não seja a misoginia, o machismo. Portanto, concordo com o ponto levantado pela doutora Rita, no sentido de não ser única exclusivamente, uma medida que deva ser enfrentada através do legislativo ou do legislativo punitivista. Mas acho que, neste momento, o legislativo tem um papel. A gente precisa de uma educação antimachista, antimisógena, para que, em longo prazo, a gente possa romper com esse ciclo de exclusão e vulnerabilização das mulheres. Agora, é importante que leis como essa cumpram um papel importante de acelerar esse tempo, tendo em vista os indicadores que a gente tem. Hoje, a gente estima, de acordo com os levantamentos mais recentes que a gente tem, que as mulheres, no geral, recebem cerca de 24% menos do que os homens. E, quando a gente faz recortes raciais, a gente observa que as mulheres recebem 47,6% menos que os homens recebem, ocupando o mesmo posto, o mesmo cargo ou os similares, com a mesma formação. E é aí que entra a importância de leis como essa, que estimulam o Estado a buscar ativamente a equidade salarial, impedindo ou constrangindo os agentes econômicos a perpetuarem a inequidade salarial e garantindo com que o Estado também cumpra o seu papel de promover essa tão buscada e necessária equidade salarial. Portanto, nesse caso específico dessa lei, é constrangendo o Estado, impedindo que ele celebre contratos com empresas que não têm indicadores sólidos de equidade salarial. Que, enfim, como bem colocou a doutora Rita, olhando por muitos prismas, já está previsto diversas legislações, tanto trabalhistas quanto na própria Constituição Federal. E, portanto, não deveria ocorrer, mas, infelizmente, ainda ocorre. Pois é. E aí, assim, duas questões-chaves apontadas pela deputada, que agora eu remeto para a nossa querida doutora Rita. E queria compartilhar com vocês, a título de fundamentos. Estou falando dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente já está chegando lá. O objetivo 5, que é a igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Na meta 5.1, doutora Rita, diz o seguinte, eliminar todas as formas de discriminação de gênero nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, orientação de gênero, territorialidade, cultura, religião, nacionalidade, em especial as meninas. E aí, como disse bem a deputada, quando a gente vai para o campo da superestrutura racial, a gente vai ver que essa desigualdade se aprofunda. Aprofunda e enorme. Então, como trabalhar com esses elementos, olhando a ODS nº 5, a meta 5.1? todos esses elementos. É, isso eu acho que é uma situação meio complicada, porque, como eu disse, a legislação protetiva você tem. Agora, como é que você vai dar eficácia, efetividade a essas normas? Eu fiz o dever de casa, Nicodemo, se você me permite, porque você falou uma coisa muito interessante, Dani, que é o nível de escolaridade e a diferença remuneratória. E eu fiquei meio impressionada com os dados aqui, que na área de ciências e intelectuais, a média de salário da remuneração das mulheres é 36%, 36% inferior à dos homens. E isso se amplia quando você vê mulheres negras, mulheres trans, e aí vai nessa interseccionalidade, você vai aprofundando essa desigualdade. Então, fazendo o corte racial é uma vergonha. Eu tenho até aqui alguns dados, mas acho que na área de empregada, quer dizer, serviço doméstico, tem mulheres que não têm a diferença. Quer dizer, não têm um nível de horas de cuidados com a família. Aliás, a responsabilidade familiar é um dos maiores fatores de afastamento das mulheres do mercado de trabalho, porque você cuida das crianças, você cuida do pai, da mãe, do avô. Ora, quando você não tem uma crise, quando você vai viajar por necessidade de trabalho, diz assim, mas meus filhos vão ficar. Então, a pessoa fica preocupada em deixar os filhos sem uma atenção. Enfim, são coisas que vão proporcionando. E por isso que eu digo a dificuldade, Nicodemos, porque não adianta. O que e como é que a gente faz? A gente tem a legislação, a gente tem como exigir, você tem como ingressar. Hoje, a Justiça do Trabalho vem sendo muito atacada, porque falam da grande litigiosidade que existe na Justiça do Trabalho, mas, minimamente, as pessoas respeitassem, a lei manda ter a igualdade. Não pode ter diferença para homens e mulheres que estejam exercendo as mesmas funções. E aí? Tem? Como é que você vai fazer? Você tem que reclamar. Sobre justiça e mecanismo de denúncia. Você tem que exigir o cumprimento, independentemente das medidas que se tomem no parlamento, obrigando, eu acho que a Dani está coberta de razão, obrigando o Estado a assumir a sua parte, nesse latifúndio todo. Ele tem que assumir as suas responsabilidades também, seja por políticas públicas, seja até incrementando e adotando uma série de medidas e de ações que aí só vocês é que podem estabelecer, decidir, sancionar. E aí, a Capcompet, a gente exigir o cumprimento. A gente tem uma boa oportunidade de colocar mais mulheres na política. Vamos eleger mais mulheres porque a gente precisa de uma legislação que seja construída dentro da perspectiva da mulher, e não da perspectiva dos homens. Eu acho que nós temos a nossa legislação, ela é masculina, é europeia, entendeu? Misógina, enfim, tudo de ruim, mas é estrutural, isso é cultural. Então, talvez precisemos de mais de 131 anos. Isso a gente vai falar no segundo bloco, doutora Rita. Bom, e a gente vai falar também de outras questões. Estamos tratando aqui do Dia Internacional da Equidade Valarial. E aí você aguarda e voltamos já já com o nosso segundo bloco com esse tema. Bom, o programa Rio Sem Fronteiras retorna, agora no segundo bloco, tratando do tema do Dia Internacional da Equidade Salarial. Um dia instituído pela ONU, através da Resolução 74-142, de 21 de janeiro de 2020. Para isso, nós trouxemos aqui a nossa querida deputada Dani Balbi, que preside a Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa. E a minha querida amiga Rita Cortez, que foi presidente do IAB, e que também preside a Academia Carioca de Direito. Muito bem, Rita. Você, com a sua larga experiência na área da Justiça do Trabalho, eu traria um tema que você deixou aqui no final do primeiro bloco. A questão do empoderamento, da ocupação do espaço de poder. Porque a ideia da equidade não é uma ideia simplesmente de atribuir salários iguais, mas é de dar condições. Nós não estamos falando de um benefício, estamos falando de direitos, de ocupação de espaço e poder. Então, eu queria que você trouxesse essa questão para depois passar para a deputada, sobre a ideia da ocupação do poder, o papel da mulher na construção dessa equidade. É, eu acho que isso daí é fundamental. Porque nessa estrutura de poder, ou você coloca mulheres que possam, eu acho que foi o que eu mais ou menos falei aqui no final do seu primeiro bloco, você tem que colocar mulheres que possam criar uma legislação dentro de uma perspectiva das mulheres, entendendo as dificuldades das mulheres. Isso é extremamente necessário. Você não vai elaborar uma lei tendo como perspectiva uma situação que é especificamente masculina. Então, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Nicodemos, que hoje até o judiciário, não é só o legislativo, não. O judiciário está começando a fazer uma série de projetos. Eu acho que isso é interessante, isso é muito interessante. projetos que minimizem essas situações. Do tipo, são os protocolos de julgamento pelos magistrados, protocolos que levem em consideração o tratamento antidiscriminatório, não é só com relação a gênero, não. Eu vou dar um exemplo concreto. O Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho criou quatro protocolos para julgamentos com perspectiva de gênero, com perspectiva de raça, trabalho escravo, tem mais um que agora eu não me lembro. Perdoe, mas eu não consigo agora. Eu já tentei, tentei, tentei me lembrar. Mas, enfim, mas também dentro dessa seara do direito antidiscriminatório, que está crescendo. Sim, verdade. Eu acho que a gente precisa discutir, inclusive, muito mais. Nós temos que levar para a ordem essa discussão. Nós temos agora uma comissão, uma comissão que estuda direito antidiscriminatório, e esses protocolos acabam ajudando também que você tenha decisões por parte da justiça que favoreçam as mulheres, que favoreçam os negros, que favoreçam aqueles que hoje sofrem com o trabalho escravo contemporâneo, chamado trabalho escravo contemporâneo. Então, você precisa dessas iniciativas e concretizá-las. Eu me lembrei agora, Nicodemo, só para fechar, que você tocou na agenda 2030. Sim. E nós estamos chegando aí, já estamos quase encostando. Seis anos. pouquinho, para a gente chegar no 2030, mas foi um estímulo. quando a ONU criou o Dia Internacional para a equidade, para não haver diferenciação salarial entre homens e mulheres, eu pensei assim, mas a ONU, interessante, deveria ser uma medida da OIT, da Organização Internacional de Trabalho. Até porque a organização OIT tem uma agenda do trabalho decente, que envolve não só uma série de atitudes, de medidas, etc., como também acordos, tratados e convenções internacionais que acabam sendo incorporados para a própria legislação do país. Quando se trata de direitos humanos, essas convenções, esses tratados internacionais, eles viram leis equiparáveis à Constituição, com tanta força quanto à Constituição. Então, mas eu acho que eu fugi um pouco da tua pergunta, porque eu vejo a participação da mulher no parlamento, no judiciário, em todos os setores, a gente tem que ter um lugar de fala, um lugar de fala, um lugar que as pessoas entendam o porquê da diferenciação, o porquê que a gente não consegue superar essas desigualdades, que começa desde a desigualdade social e vai se refletindo em gênero, em raça, etc., entendeu? E, enfim, você tem que ter um norte nessa história toda para poder saber como agir também. Eu queria, então, agora ouvir a deputada, a deputada Dani, em relação a isso, essa questão da importância da ocupação do espaço e poder para que a gente possa ter uma política norteada por essa ideia de abrangência também. É, poder institucional, poder no ambiente corporativo, poder decisório, poder, inclusive, no ambiente doméstico, que é o que nós não temos hoje. Não é a realidade das mulheres sequer, ainda em 2024, ter poder de agenciamento do ambiente doméstico. Principalmente, pior ainda, quando a gente observa a realidade do ambiente corporativo e do ambiente da política institucional. Falando agora especialmente da política institucional, a gente não chegou à meta, que é 50%, e olha que no Brasil nós somos maioria, nós somos 53% da população e a meta é 50%, equidade, paridade na ocupação das cadeiras e a gente não cumpre isso. A gente não cumpre sequer, na maioria das casas legislativas, a meta total que é de 30%. Parece que só na Câmara Federal há pouco tempo que a gente atingiu essa meta de 30%, que não reflete a realidade da diversidade da população brasileira, que é majoritariamente composta por pessoas do gênero feminino. Então, é muito importante que a gente tenha medidas mais ousadas. aqui na Assembleia Legislativa nós somos 15%, pouquíssimas mulheres. Se pensar em mulheres negras, somos 3, 4 mulheres negras em que se autodeclaram negras. Então, é muito importante que a gente adote para além das medidas que a gente adota, falando agora especialmente do poder institucional, que são a distribuição do fundo eleitoral especial para campanha de mulheres, especial para campanha de mulheres negras ou de pessoas negras, a gente avance e discute, e aí faço referência mais uma vez a esse projeto de lei, discuta, a amarração das cadeiras, não só as chapas proporcionais ou as chapas com algum grau de reserva de vagas com condições de competitividade para mulheres, mas também a amarração das cadeiras no sentido da ocupação pelo menos 30%, para que a gente possa ter, começar a caminhar para um poder institucional mais recônimo, porque o que a doutora Rita fala é absolutamente real. Somos nós que sabemos a realidade das mulheres que cumprem tripla jornada, sabemos quais são as formas de violência que nós sofremos cotidianamente, violência patrimonial, violência física, violência moral, somos nós que sabemos quais são as especificidades da diversidade no que se refere à saúde da mulher, as questões hormonais, para mulheres cis, para mulheres trans, as questões da saúde reprodutiva, do cuidado, o cuidado que nos é imposto. Então, para legislar sobre isso, no sentido de superar essas disparidades e para legislar para que a nossa vida tenha perspectiva de ser cuidada pelo Estado e efetivação da plena cidadania, é importante que nós que sabemos da nossa realidade ocupemos esse espaço. Então, concordo plenamente. O Brasil, se tudo caminhar do jeito que está, nós só teremos equidade de partição do poder institucional daqui a 169 anos, ou seja, é alarmante, de acordo com as projeções dos organismos internacionais. Tá. Aí eu queria trazer agora uma questão para a minha querida Rita sobre a Lei 14.611, agora de 3 de julho de 2023, e que traz o decreto regulamentador e tem quatro elementos aqui que eu queria que as duas abordassem para... A gente vai aqui caminhando para o final do nosso programa, mas essa questão é importante do conhecimento dessa lei. a Lei 14.611, que trata da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Fala de os eixos norteadores desse decreto. A transparência salarial, a aplicação da igualdade salarial, atualização do sistema de remuneração, condução de auditorias salariais e promover a conscientização da igualdade salarial. Em cima desses elementos, o que a gente poderia jogar para aqueles que estão nos assistindo, doutora Rita, em termos de desafio? Eu acho que toquei até na insistência dessa lei. Ela é uma lei que penaliza, inclusive, ela vê penalidades que ainda não foram aplicadas. Ela está sendo questionada do ponto de vista da sua constitucionalidade, exatamente por esses sindicatos, essas federações empresariais. e eu espero que os advogados tenham um papel fundamental, que é a exigência do cumprimento desses dispositivos legais. Por enquanto, não se tem decisão nenhuma sobre declaração de constitucionalidade da lei. Eu acho que a lei veio... No primeiro momento, a gente parece até que é uma coisa redundante, porque a Constituição já fala isso, a CLT já fala sobre isso. Então, por que precisaria vir uma lei? Não, mas essa veio dizendo o que você tem que fazer, quais são as medidas que você tem que adotar para tentar superar essa defasagem. inclusive com a penalização, que é um caráter punitivista. Eu não sou muito favorável também, mas acho que tem horas que não tem jeito. Ou você pune, porque senão não vai ser cumprido, não vai ser observado nunca. Tem leis que caem até em desuso, exatamente porque não se tem. Você cobra na justiça, ou você cobra em outras frentes, e não tem retorno, por quê? Porque cumprir ou não cumprir não vai fazer a menor diferença. Então, eu acho que é esse o cuidado que se tem que ter. Sim, em relação a essa lei e outras leis também, deputada Dani, a comissão de trabalho. Então, seria importante deixar esse canal aberto para aqueles que estão nos assistindo acionar a comissão de trabalho, como também a própria academia que tem lá as suas referências institucionais, a própria Rita presidindo ela, para poder aqui os nossos telespectadores terem uma referência de denúncia também. Veja, Nicodemos, para a gente encerrar a lei e os exemplos que a doutora Rita traz, demonstram como é que a ocupação do mercado formal de trabalho no Brasil guarda as suas características familísticas e patrimoniais. E como isso tem um impacto na pouca eficácia do nosso sistema econômico como um todo? Por que eu digo isso? Se a realidade é que as mulheres pensando proporcionalmente e em termos absolutos somos aquela força melhor formada e que tem mais condições de gerenciar os processos produtivos, no sentido da busca da racionalidade produtiva dentro do capital mesmo, não ter mulheres ocupando postos estratégicos de comando e efetivação de poder no ambiente corporativo demonstra como é que às vezes o capitalismo ele é muitas vezes contraditório consigo mesmo e com os objetivos que persegue ou que despersegui. Por que? Porque o capitalismo também guarda e essa é a minha posição a necessidade de manutenção da reserva de vagas no mercado de trabalho formal, da reserva de espaços para uma fidalguia e é assim familística e patrimonial que independentemente da sua capacidade de gerir o ambiente de negócios pensando no capitalismo completamente atrasado e retardatado no Brasil para as famílias históricas que se constituíram por processos muito questionáveis aqui no Brasil e a partir de uma as castas a partir de uma visão absolutamente patrimonialista machista e patriarcal. Então a interrelação a interseccionalidade ou a consubstancialidade do enfrentamento da inequidade de gênero com o enfrentamento da forma pelo menos como o capital da sua maneira predatória e atrasada se efetiva no Brasil é fundamental. Nesse sentido legislações como essa são muito bem-vindas são muito importantes para que a gente promova pelo menos nos marcos do capital maior competitividade e resultados melhores produtividade racionalidade produtiva e racionalidade produtiva resultado qualidade combina com mulher por isso que a gente tem que fortalecer legislações como essa e caminhar no sentido de ter mais só para terminar a comissão de trabalho está aberta a todos os cidadãos que tenham alguma denúncia a fazer em relação a processos no ambiente de trabalho especialmente as mulheres que é o que a gente tem observado a gente vai construir agora uma audiência pública para tratar das mulheres no mercado da moda e da beleza onde avultam casos denúncias de perseguição de assédios dos mais diversos então nós estamos trabalhando muito a comissão de trabalho é a casa da trabalhadora do trabalhador muito bem deputado e agora querida Rita o seu finalmente o papel da advocacia é fundamental exatamente para instigar e provocar institucionalmente o legislativo a magistratura o judiciário magistratura não o judiciário e a ordem a própria ordem nós só conseguimos paridade na ordem agora quer dizer foi uma luta intensa aliás tudo nosso é com muita luta é tudo é conquista nada é dado então eu vejo que nós temos um papel e aí eu estou falando da advocacia feminina advocacia masculina eu acho que todos nós temos a obrigação até porque o juramento que a gente presta é de defesa dos direitos humanos é de ter uma sociedade mais justa então eu acho que todos nós temos que colaborar nesse sentido atuando através das nossas instituições também que é a ordem dos advogados no Brasil IAB as associações profissionais específicas atuando nesse sentido eu acho que aí a gente pode chegar lá muito bem e assim encerramos então nosso programa Rio Sem Fronteiras uma parceria da TV Alerj com a Ordem dos Advogados do Brasil a Comissão de Direito Internacional tratamos aqui do Dia Internacional da Equidade Salarial até a próxima